Olá pessoal, bem-vindos, mais um vídeo, mais um vídeo. Esse vídeo está ligado com a questão do assédio. Tem vários vídeos ligados com esse assunto, mas a gente precisa primeiro montar uma base assim de informações para poder falar um pouquinho mais. No caso de hoje, nós vamos bater um papinho sobre auto-assédio, ou auto-sabotagem, ou auto-magia. A auto-sabotagem é quando a gente solapa os nossos próprios objetivos, nossa própria vida, nossas próprias emoções, nossas próprias ideias, nossos próprios sonhos. Quando a gente não deixa que essas coisas se manifestem, que essas coisas se manifestem. A gente não cria mais, a gente sabota, a gente evita isso. Magia é toda manipulação de energia, certo? Seja energia própria, seja energia dos outros, seja energia dos elementos que tem por aí, da natureza, dos planetas, não interessa. Manipulou energia, é magia. Auto-magia é quando você manipula essas energias todas a seu favor, ou contra você mesmo. Então, nós usamos a nossa própria energia para não criar as coisas na nossa vida. Interessante, né? A gente até pensa que está criando, que está manifestando as coisas, mas na verdade o que nós estamos fazendo é um trabalho inverso. Nós estamos sabotando de novo a nossa própria vida. Nós estamos usando a nossa própria energia para nos desestimular, para nos botar para baixo, para nos deprimir e para não fazer com que as coisas da nossa vida funcionem. Auto-assédio é a mesma coisa, certo? Você mesmo se assedia, você mesmo cria situações na sua vida que você entra em círculos viciosos de pensamento, de emoções, de rememorações de coisas. Você fica criando futuros alternativos na sua cabeça que são todos eles negativos. Todos eles são problemáticos. E você se assedia. Auto-assédio, auto-magia, auto-sabotagem, basicamente é gastar a própria energia com coisas que não servem para nada. E aí, como nós gastamos, estamos gastando a nossa própria energia, o que vai acontecer? Não vai sobrar energia, não vai sobrar vontade, não vai sobrar tesão para fazer qualquer coisa na vida da gente, não sabe, não tem como. E isso, isso é muito mais comum do que você imagina. Muito mais comum. Talvez, se ensinassem nas escolas coisas diferentes, talvez fosse possível a gente ter uma realidade diferente. Mas não ensinam isso nas escolas. A gente descobre isso a muito custo ou nem descobre. Às vezes, lá no final da vida, a gente vai ouvir uma coisa dessas e aí a gente vai fazer uma retrospectiva da vida da gente e vai perceber o quanto de energia, de tempo, de vontade, de oportunidade a gente jogou fora, porque nós sabotamos a nós mesmos. Talvez o maior impeditivo na vida da gente seja você mesmo e não outros que invejam, que fazem trabalho, que te sabotam, que procuram te denegrir, que procuram te botar para baixo. Talvez, para muitas pessoas, o principal inimigo esteja dentro delas mesmas. E isso é algo, assim, complicado de lidar, porque você vai olhar para você e vai ver que é você mesmo que está sabotando. Isso não é fácil. Isso não é simples. Por quê? Porque é muito mais fácil você colocar a culpa lá fora. É muito mais fácil você colocar a culpa no seu pai, na sua mãe, que não lhe deram educação, que não lhe pagaram aquele cursinho, que não tinham dinheiro para as coisas que você queria, que não lhe motivaram ou porque sacanearam você. É muito mais fácil você culpar o seu chefe porque você não é promovido, porque você não recebe o aumento. A culpa é dele. Você não vai olhar para você e ver que você é que não fez o dever de casa. Não, né? A maioria das pessoas não faz isso. Então, esse auto-assédio é determinante na vida das pessoas. Pessoas que fazem muito isso realmente não saem do lugar, andam para trás o tempo todo. Não adianta você, uma pessoa que faz uma dessas práticas, auto-sabotagem, auto-magia, auto-assédio, papapá, procurar lei da atração, procurar a Grabovoi, procurar a Reiki, não adianta. Porque é ela que está fazendo isso com ela mesma. Essas pessoas procuram essas alternativas, procuram esses caminhos, mas é como uma desculpa. É como quem vai para uma viagem de passeio e leva um livro, um manual de trabalho para ler. É uma desculpa que você está criando para a sua própria mente. Uma desculpa que você está criando para o seu próprio ser que você vai a passeio, mas você está levando material para estudar, para ser dedicado. Você é dedicado. Você não vai abrir aquele livro nunca durante as férias. Mas você está com ele, às vezes, debaixo do braço o tempo todo. Você está olhando para ele o tempo todo. Isso é auto-magia, é auto-sabotagem. Você sabe que você não vai mexer naquilo, que você não vai estudar naquilo. Vai estudar aquilo. Então, para que você leva junto? Aí você nem tem umas férias boas, tranquilas, você nem tem um divertimento bom, você nem se dedica para aquele momento de relax, porque você está sempre de olho naquele manualzinho ali que precisa ser lido, que precisa ser estudado, que precisa ser... E você não se dedica a nenhuma das duas. Isso é auto-sabotagem. Pessoas que não se desligam dos seus smartphones vão passear com os amigos e estão sempre teclando, estão sempre respondendo uma coisa de trabalho, pesquisando alguma coisa, tem que saber, tem que descobrir, tem que fazer. Auto-sabotagem. Porque existe um momento de estudar, um momento de dedicar, um momento de se concentrar nas coisas, e existe um momento de aproveitar a vida. Você nem aproveita a vida e nem se dedica. Mas, na sua mente, as desculpas vão aparecer. Então, é muito difícil, realmente. Eu penso que, para a maioria desmagadora das pessoas, se confrontar com isso, deve ser algo, assim, constrangedor. Pelo menos, constrangedor. Porque você vai pensar, puxa, eu atraso todos os meus trabalhos na empresa. Não ocupo nenhum prazo. Como é que eu vou ganhar um aumento? Como é que eu vou ganhar uma promoção? Aí você esquece. Você esquece. Porra, porra. Esquece. E você esquece mesmo. Auto-magia. Você praticamente se auto-hipnotiza para esquecer que você não cumpre prazos. E aí você não corrige a coisa. Você não corrige. Você continua não cumprindo prazos. Você não vai aumentar. Você não vai ser promovido. Você não vai ser escolhido. Você não vai ser. Não vai, não vai, não vai, não vai. Mas é você que está criando isso. Não é o chefe. Não é a empresa. Não é os amigos. Não. É você que está criando isso. Eu comentei aqui no outro vídeo, né? Uma situação que é muito interessante. Não lembro de onde eu diria isso. Eu tenho que encontrar de novo. Para ter essa referência. Para ter essa fonte. Que perguntaram, fizeram uma pesquisa para muitas pessoas. Se elas já se sentiram invejadas. Se já se sentiram que tinha olho gordo, olho grande em cima delas. Que algumas pessoas já tinham feito alguma coisa para elas prejudicar. 100%, 99% das pessoas disseram que sim. Elas eram invejadas. Elas tinham olho gordo em cima. Elas eram prejudicadas. Legal. Aí depois perguntaram. Quem que elas invejavam? Quando que elas invejaram alguém? Quando que elas colocaram olho gordo em alguém? Ninguém colocou olho gordo em ninguém. Ninguém inveja ninguém. Mas se todo mundo é invejado, como é que ninguém inveja ninguém? Não bate essa conta, né? Isso é auto-magia. Você inveja os outros. Você inveja. Mas você esconde de você mesmo isso. Você nega para você mesmo isso com todas as forças. O que eu estou dizendo agora, no vídeo, nesse momento, você está negando. Você está dizendo, esse cara não sabe de nada. Isso é negação da coisa, da realidade. Na realidade, todos nós invejamos alguém em algum momento. Todos nós já colocamos olho gordo em alguém. Já desejamos o mal para alguém em algum momento. Mas, a gente não pode aceitar isso. A gente não pode admitir isso dentro da gente. Então, é sempre os outros que invejam. Eu nunca vou invejar ninguém. Os outros vão sempre. Isso é auto-magia. É esconder, é não querer ver as coisas dentro de você mesmo. E usar a sua energia, manipulação de energia, para esconder. Para guardar. Para compartimentalizar isso dentro da sua mente. Lá num cantinho onde você não vai acessar. Ninguém vai acessar isso. E você gasta muita energia para manter isso as sete chaves. Você vai gastar muita energia. Então, essas questões todas, elas são muito pertinentes. E requeririam uma análise individual de cada um. Para que você realmente identificasse esses casos e corrigisse. Seria o caso, realmente, de você pegar uma folha, uma caneta, e anotar item por item dessas coisas que você faz consigo mesmo. Das auto-sabotagens, das auto-magias, das auto-assédios. Você elencar, um por um, com uma honestidade, assim, imensa. Com uma franqueza que vai doer. Mas você elencar, item por item, essas coisas. E depois, corrigir. Corrigir, talvez seja mais fácil do que elencar. Porque elencar, você vai ter que admitir que você faz isso, que você pensa nisso, que tem isso dentro de você. Corrigir é fácil. Se você atrasa o seu trabalho, começa a entregar em dia, começa a entregar com antecedência. Se você se atrasa para todas as reuniões, começa a chegar antes. Se você sempre dorme um pouco mais de manhã, e sai correndo sem um café da manhã, sem os princípios do rei, que não dá tempo que você sai corrido, pega ônibus, comece a acordar dez minutos antes. Mas, pare de se auto-sabotar. Pare de gastar sua energia com coisas que não servem. Se você costuma entrar em pensamentos, né, que vão ligando, que vão ligando com coisa negativa, 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 que nada funciona, que nada funciona. Pare de ter os pensamentos. Quando você se observa, quando você começar a entrar, encadear um pensamento no outro, negativo no outro, você dispara, chega. Agora vou pensar em outra coisa. Vou pensar em futebol, vou pensar em novela, vou pensar em livro de história, vou pensar em série de TV, mas eu não vou dar prosseguimento nesse pensamento negativo. Você vai estar diminuindo o auto-assédio, você vai estar tomando uma atitude prática, para dizer para a sua mente que não quer mais fazer isso. E aí você vai, aos poucos, modificando isso. Mas, tem que começar. Quanto antes você começar, melhor. Excelente. Excelente. Legal. Até a próxima, então. E aí